Deixa eu aproveitar que eu tô terminando de tomar meu café com meus ovinhos e queijo Eu fiz três ovos, coloquei um pouquinho de requeijão pra fazer essa pastinha E coloquei queijo, fiz uma camadinha de queijo, ó Super gostoso Gente, isso aqui me sustenta até mandar parar Proteína com gordurinha boa, dá uma saciedade, nutre o corpo Ontem eu postei meu prato com a carne e salada E aí vocês falaram que eu como pouco Eu aumentei ainda depois que eu mostrei meu prato Eu coloquei mais um pedaço de frango, que tinha frango aqui Eu botei um pedação de frango E a quantidade que eu comi consegue nutrir meu corpo tranquilamente Tanto que eu almocei ontem e só tô comendo agora Tchau 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 Tchau